O Brasil e a América Latina sofrem com a falta de bons profissionais de TI. A gente tem muita vaga de trabalho e, inclusive, saiu dizendo que está faltando profissional, inclusive, para lidar com o open source. Como é que você entende esse momento? Interessante. Isso realmente existe, Ana. Você tem toda a razão e é um desafio, sim. É um desafio que nós sentimos, nossos parceiros sentem. Então, tem uma coisa muito interessante por trás de uma vantagem de open source, que é você contar com a comunidade. Nós temos uma comunidade muito forte aqui no Brasil, de muita colaboração. Nós fizemos aí, recentemente, promovemos um evento super low profile, nem alardeamos muito, de lançamento da nova versão 2.6 do Rancher. E, de repente, aparecem lá mais de 300 desenvolvedores, 300 participantes no nosso evento online, todos interessados em entender o que é que a versão 2.6 tinha de diferente em relação a 2.5. Então, existe uma comunidade muito forte aqui no Brasil de colaboração. E o interessante é que, se você seguir a filosofia do open source, cada cliente nosso que passa a usar a nossa ferramenta, ele automaticamente também está colaborando com a comunidade. Ele acaba também, quando ele busca melhorias, quando ele dá feedback, quando ele identifica pontos de melhoria das soluções, ele acaba colaborando de volta junto com a comunidade. Então, sim, existe uma escassez de talento para as empresas, mas muito desse problema, ele é endereçado graças à grande colaboração que a gente tem via comunidade open source aqui no Brasil.